Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA 4 Depois de tanto tempo, de tanto tempo que eu não faço essa introdução Tamo de volta aí no GTA 4 galera, tamo com a polícia de Nova York Beleza? Vai ficar um legalzinho aí junto com a cidade E vamos iniciar uma patrulha, lembrando galera, eu não tô usando LSPD, tá? Ou LCPD Tô usando o Braveheart Que é o modzinho que a gente usava pra patrulhar online na época Porque o LCPD crasha muito E vamos lá Vamos fazer uma patrulha aí, vamos aguardar um carrinhozinho Ah, caiu uma briga já, vamos lá checar essa briga Aí tamo com a famosa 12 de borracha que o Rafael falava, né? Vamos ver se cai Cara, eu tô ouvindo um Tava ouvindo uns barulhos igual de metralhadora, cara Opa Pingou aqui, ó Vamos lá Doce de borracha Opa Isso é o momento que eu vou te matar Vai, bora, bora, bora Eu vou te matar Bom, parece que acabamos com o tumulto aqui Calmo, parceiro, calmo Calmo, calmo, calmo Calmo, calmo Calmo, calmo Calmo, cara, vai matar o maluco Beleza Vou pegar essa sirene aqui Beleza, galera Opa, veículo em fuga Vou guardar o local onde está esse veículo Opa, é um hunt Já temos o QTH onde ele foi visto Cara, eu jurava que os caras iam revidar na gente Bora, bora, bora Vamos lá, galera Tive que destravar todo o mapa aqui, ó Pra poder passar pra essa ilha aqui Bora, 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 bora Primeiro aqui, ó Tinha esquecido que eu tinha colocado o modo de primeira pessoa Bora, 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 bora Eu acho que eu vi a traseirinha virando ali Não, não era não Tá no outro quarteirão aqui, ó Pior já fizemos Já dá muita gira Agora foi no outro sentido, ó Aqui, ó Sai, corno Acompanhamento Já tive que abrir o vidro Tá rolando do cara, hein Bateu, 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 bateu Merda, eu ia fechar a traseira Bora, 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 bora Bora, bora, bora Não tem queixa de roubo, tá, o carro É só quem fuga Pelo que eu li lá, não tava como roubado, né Agora ele vai se perder Então Merda, o carro dele na reta anda mais que o meu Aqui tá fechado, tem uma obra Eita Esse carro vai explodir Doce de borracha Tá na mão, galera Tá na mão E o carro lá, será que vai explodir? Bom Vamos chamar um apoio aí E aguardar pra ver o que que deu Ih, galera, eu ia chamar alguém Vai explodir o carro Tirar da primeira pessoa aí Já era Acabou com o carro Gostaria que eu não deu um tiro no carro Foi tudo ele batendo A vida é difícil Ver se eu consigo chamar um Coisa, ou Chamei um guincho E bom, galera Por aqui nós vamos encerrando o vídeo Olha lá, o guincho já chegou, ó Tá levando só a carcaça Por aqui nós vamos encerrando o vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é nóis, galera Valeu, falou e fui